Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Eu apanho falando em você Lembranças de nós dois Já se cansou Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor As vezes que eu lembrar De novo e não quero te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quero não lembrar Que às vezes sem querer Eu apanho falando em você Lembranças de nós dois Eu apanho falando em você Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem sei como eu amo Eu apanho ou nem sei como eu amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL